Moras à beira do rio, moras do rio para lá, dá-me um beijinho, oh morena, que esse teu gosto dirá. E de mim não tenhas pena, dá-me um beijinho, dá-dá, dá-me um beijinho, oh morena. Passarinho da ribeira, tu também és meu irmão. Tu tens as penas nas asas, eu tenho as do coração. Moras à beira do rio, moras do rio para lá, dá-me um beijinho, oh morena, que esse teu gosto dirá. Que esse teu gosto dirá, e de mim não tenhas pena. Dá-me um beijinho, dá-dá, dá-me um beijinho, oh morena. Dá-me um beijinho, dá-me um beijinho, oh morena, que esse teu gosto dirá. Dá-me um beijinho, ó morena.